Alô meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, sábado, dia 1º de julho, estamos abrindo o sétimo mês do ano e tomara que seja um mês bem proveitoso para o Vasco da Gama em termos de jogos, de vitórias para subir na tabela e sair da zona de rebaixamento. Olha, tem desfalque de última hora, tem mudanças na equipe, a janela se abre na segunda-feira para as primeiras inscrições dos atletas, a movimentação de mercado, vamos falar também sobre a questão dos ingressos para amanhã, ingressos esgotados no estádio Newton Santos, tem julgamento do Vasco, dois julgamentos na próxima semana e o time está na final do Carioca, sub-20 ao vencer o Botafogo hoje com gol do lateral-direito Paulinho, que andou treinando no time principal. O Vasco vai pegar o Flamengo nas finais. Vamos falar da arbitragem também de amanhã e passar pelo Botafogo, porque tem novidades lá do lado botafoguense também. Antes eu peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, os endereços estão aí e também peço, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, esse vermelhinho aí embaixo, clica nele, vai lá no sininho, habilite o sininho para receber todas as nossas notificações, não paga rigorosamente nada para participar aqui do nosso canal e deixe o seu like, o joinha é importantíssimo, para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal e para que ele possa espalhar muito mais os nossos vídeos também. Você faz isso aí? Me ajuda nessa? Vamos rodar a vinheta depois da vinheta, tem um monte de notícias para você! Pois é, meus amigos, vocês gostam que eu trago, né? Sempre aí o nosso Gustavo Mota está aqui comigo, está tudo bem, Gustavo? Tudo certo, meu idolo, e com você? Está tudo bem, ansioso para amanhã, né, cara? Ansioso bastante, jogaça, né? Espera a gente aí, tem tudo para ser um grande duelo. E é interessante, né, que a gente trabalha com outras emissoras pelo Brasil e muita gente querendo notícias de Vasco e de Botafogo. Chama atenção porque o Botafogo é o líder, chama atenção porque o Vasco é muito grande, está na zona de rebaixamento e chama atenção porque os dois times não têm técnicos efetivos. Sim, sim, não é, os bastidores vão falar muito mais do que propriamente o que às vezes a gente está esperando da partida, porque tem o Botafogo, líder do campeonato, com toda essa confusão envolvendo o Luiz Castro, o Vasco, por outro lado, ainda buscando um substituto para o Barbieri, enfrentando a zona do rebaixamento, ou seja, o clima para a partida é muito mais quente do que só o que vai rolar dentro do campo, né? É verdade, e o Botafogo traz emprestado lá da equipe do Lyon, não é isso? É, o auxiliar técnico do Lyon, o Claudio Caçapa. Claudio Caçapa, o moço de Lavras, Minas Gerais, lá para os lados de Formiga, minha doce cidade de Formiga. Ele que começou no Atlético, depois passou por vários times, pelo Cruzeiro, e hoje ele está lá no futebol francês, estava de férias aqui no Brasil e foi convocado às pressas para ficar no lugar do Luiz Castro, né? Que foi embora. Agora, eu queria comentar contigo, Gustavo, é a seguinte situação. Tanto o Vasco, que já fez uma semana que está sem treinador, não tem pressa de definição, e parece que o Botafogo também não terá pressa. É um novo modelo que a gente está vendo das Sarpes, porque antigamente, ou nos outros times, às vezes antes de demitir um, já tem o outro na ponta da agulha. É, a gente pode usar como exemplo o Flamengo, né? Que todo ano troca de técnico. Ano passado, já demitiu o Paulo Souza, dois, três dias, Dorival contratado. Eu lembro quando o Domenech foi demitido, e na época contratado o Rogério Senne, foi no intervalo de horas. O Domenech demitido, o anúncio feito na noite, na madrugada o Braz já tinha falado que tinha um novo contratado, de manhã cedo o Rogério Senne foi anunciado. Eu posso te ajudar nisso aí, porque o Rogério Senne foi anunciado, foi anunciada a sua demissão de madrugada, e de manhã cedo o Renato Gaúcha estava contratado. Também, também tem isso. Então mostra como que em outros times é bem mais corrido. Eu acho que é um modelo correto, porque a SAF preza muito por essa questão de manter o treinador. A gente vê, por exemplo, que o Botafogo estava numa fase péssima, há três, quatro meses atrás, que foi inclusive um dos argumentos que o Luiz Castro usou, para essa saída dele, e o Botafogo, o Textor, manteve. Não, vamos lá, esse é o projeto, a gente confia no treinador, ele está fazendo o que está sendo planejado, não está entrando, a bola não está, os gols não estão saindo, mas é isso que a gente está planejando. Uma hora vai entrar a bola, não à toa o Botafogo é o líder do campeonato. E eu imagino que seja o mesmo projeto que o Vasco quer colocar em prática na sua direção. Agora, precisa correr também contra o tempo, para não ser tarde demais. O Botafogo, se atrasar demais, pode perder a liderança. O Vasco pode não ter um comando e, consequentemente, ficar ainda mais rodadas na zona do rebaixamento. Nesse modelo aí, eu lembrei aqui do Cruzeiro, porque o Paulo Pesolano, quando o Cruzeiro anunciou a saída dele, o Cruzeiro já tinha entrevistado uns três ou quatro treinadores, inclusive com currículo e tudo, como se fosse um funcionário normal. Sim, sim, eles trabalham dessa forma, como se fosse de fato um empregador trazendo um empregado. Se fosse um escritório, se fosse uma loja. Uma loja, uma empresa. Como se de fato fosse uma empresa, ele tem que apresentar os resultados. E tem que ser tratado dessa forma também e necessárias qualificações para exercer o trabalho dele, ainda mais pensando no universo de futebol, onde tem uma multa multimilionária, onde envolve a paixão do torcedor. Então, é o tipo de decisão que ela não pode ser feita às pressas para que não seja errada. Então, eu imagino que esse seja o modelo mais correto mesmo. O Paulo Brax usou para mim, na última segunda-feira, lá na Ilha, a seguinte expressão, Hélito, nós não podemos errar na contratação desse técnico. Então, por esse motivo, o Vasco está estudando o mercado e o William Batista será o treinador amanhã e o Cláudio Caçapa, emprestado pela equipe do Lyon da França, será o técnico emprestado ao Botafogo. Todos os ingressos vendidos, os ingressos esgotados, só a torcida do Botafogo tem direito de entrar no estádio. Se algum vascaíno entrar e for identificado, ele será retirado, será feito um boletim de ocorrência e isso pode agravar a situação do Vasco no STJD, que é a desobediência a uma determinação judicial, seja ela correta ou não. Então, se você é vascaíno, comprou o ingresso, vai ao estádio Nilton Santos, fica na tua, porque se for pego, você vai ser retirado do estádio e você pode, na sequência, prejudicar o Vasco no STJD, ele será julgado na quarta, a súmula do jogo com Goiás, e na quinta, o recurso que tirou o público de São Januário e como visitante também. Jair Coentorce no joelho esquerdo fez exame de imagem, não vai para o jogo, Gabriel Peck está suspenso, e o provável Vasco, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Robson, ou Capasso, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, Marlon Gomes, Sigueiredo e Alex Teixeira, Orediano, ou Rayan, e Pedro Raul. O que você acha desse time? Bom time, o William Batista acertou, na última partida, conseguiu criar um grande volume de jogo, e foi contemplado com a vitória, apesar do gol ter saído no pênalti, cobrado pelo Jair, o Vasco mereceu aquela vitória. E amanhã é um jogo de tudo ou nada, os dois times numa situação onde querem mostrar resultado, e o Botafogo ainda mais importante, porque precisa mostrar que tem um caminho sem o Luz Castro. E já o Vasco quer conseguir fugir da zona do rebaixamento se vencer amanhã. Já abre muito bem o caminho nessa fuga contra o rebaixamento, ou seja, um jogo aí para as estrelas aparecerem, quem sabe o Vasco não consegue sair com a vitória graças à lei do ex, tem o Pedro Raul aí que já foi jogador do Botafogo, pode desencantar, tirar uma fase, e de quebra, ainda fazer parte aí da lei do ex que tanto pega no futebol brasileiro. É verdade, é verdade. Hoje o Fluminense foi vítima da lei do ex, o Luciano fez o gol da vitória. Sim, o Luciano fez o gol contra o Fluminense, já foi jogador amanhã, torcida do Vasco, torcendo para que se repita. É verdade. E um detalhe interessante, o Botafogo não perdeu jogando no Nilton Santos, com a grama sintética. Então, é um dado interessante, o Botafogo está sabendo utilizar a sua grama sintética, não tem problema de ordem médica inicialmente para este jogo, não tem ninguém suspenso pelo lado do Botafogo. O Rafael Claus, árbitro FIFA, com o Danilo Manizio, Daniel Zioli, são os três da arbitragem, o Rodolfo Toschi, é o árbitro de vídeo para Botafogo e Vasco da Gama. No campeonato carioca sub-20, também Vasco e Botafogo, em São Januário, o Vasco venceu 1 a 0, gol do lateral direito, Paulinho, aos 48 do segundo tempo, Paulinho que já treinou na equipe principal. Você estava me falando que achou lindo o gol dele. Sim, sim, sim. Um grande gol, um gol nos minutos finais, com emoção até o fim, e mais uma vez a gente tem aí um Vasco e Flamengo na final do Carioca sub-20, do lado do Flamengo também foi clássico, Fla-Flu, Flamengo fez o gol também no último lance, ou seja, emoções até o final, até mesmo no Juvenil. É verdade, a meninada fazendo bonito. As finais nos dois próximos sábados, 8 e 15 de julho. Segunda-feira abre-se a janela, os clubes já podem escrever os jogadores contratados, fazer os registros, pedir a transferência internacional, pedir a transferência nacional, e essa janela vai até o dia 2 de agosto. Então, sem dúvida, vamos ter muitas informações, muita coisa sendo buscada. Com relação à Copa do Brasil, quartas de final, os árbitros vão estar concentrados a partir de amanhã, aqui no Rio de Janeiro. A CBF repete uma estratégia que deu certo no ano passado, de recolher os árbitros, concentrá-los, dar descanso, dar massagem, dar boa alimentação, e fazer treinamentos. no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca, para o VAR, no Centro de Excelência da Arbitragem, trabalho físico, trabalho técnico, tático, psicológico, estudar as equipes que vão disputar, os comportamentos dos jogadores, para diminuir o número de falhas. Eu acho isso muito interessante, viu, Gustavo? É muito importante, né, meu ídolo? Porque da mesma forma que os jogadores se concentram, precisam ficar ali com foco total na partida, o árbitro também. Afinal de contas, ele é tão, ou até mais, importante para o andar do jogo do que os próprios jogadores, porque um pênalti mal marcado, um impedimento mal marcado, decide uma classificação, ainda mais a Copa do Brasil, que é a competição que mais dá dinheiro, você decide o futuro do clube. Então precisa, de fato, que o árbitro esteja muito bem preparado e concentrado na partida. Nós vamos ter na terça-feira Bahia e Grêmio, lá em Salvador. Na quarta tem São Paulo e Palmeiras no Morumbi, tem América Mineira e Corinthians no Independência e tem Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. E um detalhe, quem se classificar pega nove milhões de reais de cota. Olha o tamanho do negócio. Exatamente. Imagina, você perder por causa de um pênalti mal marcado, um toque de mão, alguma coisa que poderia confiar, uma expulsão. Cartão amarelo mal aplicado. Exatamente. Então, assim, mexe muito e mexe com dinheiro. Mexe na parte mais sensível do nosso corpo, que é o bolso. É, exatamente. Imagina esses clubes aí. Ainda mais se a gente puxar para os clubes que precisam mais, América Mineiro, Bahia, são clubes que demandam dessa receita financeira. Perder um dinheiro desse influenciaria bastante. então, de fato, necessita que todo esse cuidado seja feito para o andar dessas partidas ser o melhor possível. É isso aí. Quero a sua opinião. É sempre importante você opinar aqui conosco. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Os endereços estão passando aí para você. E caso ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor. Dá o joinha. Faz um joinha aí. Dá o joinha. Esse joinha é importantíssimo, cara. Eu fico assistindo vídeos aí de caras que têm dois milhões de inscritos, um milhão e trezentos mil. E eles pedem lá, gente, pelo amor de Deus, dá o joinha para o YouTube entender que o vídeo é legal e espalhar. Então, eu que sou pequenininho ainda, estou pedindo para você me ajudar e se inscrever. Não é só assistir. Esse vermelhinho aí embaixo, se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC. Gustavo, obrigado. Bom final de semana, meu ídolo. Para você também, meu ídolo. E claro que a gente tem aí um grande jogo neste domingo, né? É isso aí. E a gente vai trazer todos os detalhes neste domingo para você também. Fiquem com Deus. Um ótimo final de sábado, um grande domingo do Rio de Janeiro, Gustavo Mota e Wellington Campos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto